Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York e bem-vindo ao meu canal Brasil Dicas Nesse vídeo, eu vou te ensinar algumas expressões em inglês do dia a dia Você vai aprender várias saudações, despedidas e maneiras de se apresentar Então, hoje vamos aprender algumas expressões básicas em inglês Vamos lá! Saudações e despedidas Em inglês, tem vários jeitos para dizer oi ou olá Os mais comuns são hello, hi e hey A única diferença entre essas palavras é a formalidade Geralmente, a gente usa hello com estrangeiros e em situações mais formais Hello, how are you today? Olá, como você está hoje? Hi, I'm good, and you? Oi, eu estou bem, e você? A gente usa a palavra hey com amigos e em situações mais informais Hey man, how's it going? E aí cara, tudo tranquilo? Good morning, bom dia Good afternoon, boa tarde Em inglês, tem dois jeitos para falar boa noite A gente usa good evening para começar uma conversa ou quando você entra em um lugar Good evening, how is everyone? Boa noite, como estão vocês? Quando você quer falar tchau ou quando sai de um lugar, precisa usar good night Good night, see you tomorrow Boa noite, até amanhã Em geral, para dizer tchau em inglês, você pode falar goodbye ou bye Como hello e hi, a diferença é apenas a formalidade Goodbye, it was nice meeting you Tchau, foi um prazer te conhecer I'm going to eat dinner now, bye Eu vou jantar agora, tchau Apresentações Meu nome é Alan What is your name? Meu nome é Alan Qual é o seu nome? Meu nome é Tiago Nice to meet you Meu nome é Tiago Muito prazer I'm from the United States Where are you from? Eu sou dos Estados Unidos De onde você é? I am from Brazil Eu sou do Brasil How old are you? Quantos anos você tem? I am 28 years old And you? Eu tenho 28 anos E você? I'm 25 Tenho 25 What do you do for a living? O que você faz da vida? I am a teacher And you? Eu sou professor E você? I'm an engineer Sou engenheiro Então gente Espero que vocês tenham aprendido Umas expressões do dia a dia Que a gente usa muito em inglês Se você gostou desse vídeo Ou aprendeu algo novo Dá um like Se inscreve E deixa um comentário Até o próximo vídeo E muito obrigado por assistir E você어 E fala um abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.